Venha para o Domingo a Domingo, com um novo episódio de Cães Conhecem o Mundo. Hulk e Sid, eu quero apresentar Clunk pra você. Mas o que é isso? Hulk é um franguinho. Vamos lá, meus pequenos. Eu vou matar esses frangos. Eu quero dar um gelo no Grinch. Eu vou dar uma fugida. Já faz um dia que eles estão desaparecidos do Hulk e Sid. Fimato. Fimato, Fimato. Fimato, Fimato.